Música Os conteúdos de organização espacial podem ser abordados de diferentes maneiras. Na aula passada, aqui na terceira série, o foco era a interpretação de mapas. Hoje, eles vão trabalhar com a produção de itinerários. Lançar o desafio Vocês vão ter que discutir com o grupo de vocês e escrever nessa folha um itinerário para eu sair daqui da escola e ir até a Itapemirim, aquela empresa de ônibus. Porque eu não sei onde fica Itapemirim e eu quero que vocês me expliquem por escrito. Entenderam? Se algumas crianças sabiam onde fica essa empresa Itapemirim, que é uma empresa grande no bairro e conhecida, outras crianças não. Então, eles só podem elaborar um itinerário a partir, se eles conhecem onde fica a localização do lugar. Então, por isso que alguns grupos fizeram da Itapemirim e outros grupos da padaria. Acompanhar os alunos O trabalho de hoje está mais centrado no vocabulário pertinente para a elaboração de itinerário. Então, as crianças têm que antecipar o que uma pessoa que não conhece o caminho, que dúvidas que essa pessoa que não conhece o caminho teria para chegar da escola até Itapemirim ou até a padaria. Essas dúvidas podem ser muitas, porque às vezes a gente fala assim, ah, vira a direita e para a gente é óbvio que vira a direita, está naquela rua e aí, mas é uma bifurcação. Mas para quem conhece aquele caminho é tão automático que a gente não pensa que isso pode ser uma dúvida. Isso é o que acontece muitas vezes quando a gente pede informação na rua. A padaria é você sair da escola, você vai, aí você muda, aí você atravessa a rua, aí está lá a padaria. Atravessa a rua? É. E aí já tem uma padaria, é isso? Aí eu saio da escola e viro para que lado? Esse aqui. Esse aqui, esquerda, então. Aí viro para a esquerda e faço o quê? Aí você atravessa a rua. Atravessa a rua? Aí depois você sobe assim. Então, vamos pensar. O papel do professor é pedir essas informações, tá, eu saio da escola e viro para que lado? Para a direita, para a esquerda? As crianças não precisam saber qual é a direita, qual é a esquerda. Elas vão aprender qual é a direita, qual é a esquerda ao pensar sobre essas informações. Então, se ela fala, vou virar para lá, eu, professora, posso falar, para lá, esse para lá chama a direita. E é assim que elas vão começando a se apropriar dessa terminologia específica. Por ali aonde? É, se ela ir para lá. Tem dois jeitos. Ir por ali é assim que subindo, aqui é mais rápido e assim pela outra. Mas por ali é por onde? Eu saio do portão da escola e faço o quê? Aí sobe a ladeira ali assim. Que ladeira que tem da frente do portão da escola? Ali, subindo ali. Para que lado que eu tenho que virar para subir essa ladeira? Para cá. Para cá é o quê? Para cá, subindo aqui assim. E que lado que é esse aqui? Para cá. Ah, eu vou assim, eu falo, eu me confundo nesse lado. Direita. Desce desse lado assim que você está mostrando aí? Assim, aí sobe, aí atravessa a rua e vai descendo. Aí você, aí está chegando a direita e quando você, tem três metros. É esse lado da tua mão que eu tenho que virar. Essa aqui é a esquerda, essa que você escreve é a direita. Priscila conversa com a professora da turma, Miriam, sobre os encaminhamentos para a próxima aula. Eles fizeram o trabalho em grupo e orientaram e elaboraram os itinerários, que é o que está aqui. Sim. Mas esse pedaço, está vendo essa segunda etapa? Sim. Que era analisar e comparar as informações fornecidas pelos grupos. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer. Então, minha proposta é que você faça isso numa próxima aula. Para ver se eles fizeram o mesmo trajeto daqui para lá. Isso. De repente eu fiz um cabelo mais longo, um cabelo mais curto. Porque você reparou que eles ainda não têm vocabulário suficiente? Não, não tem vocabulário. Essa é a ideia do ajuste. Certo. Eles aprimorarem esse vocabulário nas instalações. Ou à direita, ou à esquerda. O que o professor precisa fazer, ele precisa conhecer o lugar também, para poder saber em quais dessas informações das crianças que está faltando informação e que a linguagem pode ser menos coloquial e mais formal. Tem alguns grupos que colocam muitos pontos de referência e outros que colocam informações mais precisas, como vira direita, vira esquerda. Então, a ideia da discussão coletiva é colocar em jogo todas essas informações e compor um itinerário mais eficiente.